Tá procurando um lugar pra você almoçar bem tranquilamente, então você achou. Restaurante Vila Augusta. E essa daqui é a Carol, que vai falar tudo do restaurante pra gente, né Carol? Qual que é o diferencial do Vila Augusta? O diferencial aqui, na minha opinião, é que o atendimento, a gente procura sempre quando o cliente chega, a gente deixar ele assim num clima mais aconchegante. O nosso self-service, eu acho que a comida parece bem caseira mesmo. Ela é leve e parece ver se você tá comendo na sua casa. Aquela comidinha de mãe, né? É, é. E é diferente, não tem aquele gosto assim de comida de restaurante. Eu acho que lembra muito essa coisa de comida em casa, assim mesmo, sabe? Na cozinha, se você chegar lá, você vai ver o carinho que eles têm pra fazer os pratos, tudo. Todo o trabalho deles, assim, acho que é o mais importante aqui. E quem quiser vir almoçar e conhecer a cozinha, a cozinha de vocês tá liberada. Tá liberada, tá liberada. Então, pra você que quer vir almoçar, o restaurante Vila Augusta tá aqui na rua Cônego Valadão, número 1357, Vila Augusta, do ladinho do Hospital Menino Jesus. Comida caseira e de bom gosto é aqui, restaurante Vila Augusta. Vem! Comida caseira e de bom gosto é aqui na rua Cônego Valadão.